Já pensou no tempo que perde todos os dias, com tarefas repetitivas ou pouco produtivas? No tempo em que podia estar concentrado nas coisas realmente importantes? Já pensou? Nós também. E fomos tentar perceber de quanto tempo estamos a falar. Este é o Pedro. Esta é a Maria. Hoje vamos dar a mesma função à Maria e ao Pedro. Qualquer coisa como emitir cartas verdes de seguro. Uma centena de cartas verdes. O Pedro vai fazer isso da maneira tradicional. E a Maria vai ter o sistema de gestão de comunicação do cliente da GFI, o BDOC. Pedro, Maria, estão preparados? Comecem! O Pedro vai fazer um template que lhe permita criar os documentos para todos os destinatários. E depois enviar em papel ou por e-mail. Mas há um problema. O Pedro não é programador informático. E tem que chamar o técnico para lhe preparar um template e integrá-lo com os dados dos destinatários. E não vai ter qualquer garantia de alinhamento com as regras da organização. Com o BDOC, a Maria não tem que esperar pelo técnico informático. Tem um template preparado e aprovado pela organização que pode usar de imediato. Ou então criar um novo template composto por elementos gráficos, preparados previamente e aprovados para o efeito. Caso verifique que o capitão social ainda não está alterado no template, basta-lhe ir a um dos elementos gráficos e atualizar essa informação, alterando todos os templates que usem este elemento. Pronto! O técnico informático já preparou o template. Agora é preciso carregar todos os dados de todos os clientes. Para isso, o Pedro precisa de obter esses dados das aplicações onde estão residentes e fazer o print merge com o template. Entretanto, a Maria só tem que identificar a fonte de dados relativa aos destinatários e deixar que o BDOC faça o resto. Com um simples clique, pode escolher complementar o envio com uma notificação para os destinatários, via SMS. Depois de carregar os dados todos, o Pedro tem de escolher como quer distribuir os documentos. Para impressão, por e-mail, em página site, SMS, um a um. O BDOC faz a distribuição automática para os diferentes canais, podendo ter em conta preferências dos destinatários. E, quando acabar, o Pedro ainda tem que guardar todos os documentos numa pasta específica, enquanto que os documentos produzidos pela Maria, independentemente do canal de distribuição, ficam automaticamente guardados no arquivo do BDOC. Ou então são enviados para a gestão documental da organização. Vamos lá então ver os resultados. No final do ano, precisamos de 717 pedros para pôr todos os carros de Portugal a andar. Ou então podemos só contratar 205 Marias. Na GFI, passamos o tempo a pensar no tempo dos outros e a construir ferramentas e soluções práticas que deixam tempo para o que realmente importa.